O Senhor, o curador, está no irmão de novo Senhor. Oh, aleluia! Que o Senhor de Jesus possa nos guardar e nos escorrer. Não perca a sua bênção nesta noite. Oh, aleluia! Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. É toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. É toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Se a igreja vai fazer uma festa, ele logo propesta, que situação. Esse negócio vai gastar dinheiro, mas com o desfeio não dá certo, não. Se a igreja quase não faz festa, fica murmurando e falando assim. O povo aqui não gosta de congresso, não tem progresso, isso não dá pra mim. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. E nas festividades que a murmurão, estou gastando dinheiro pra fazer cantor. Aqui tem gente que é bom de vim, a igreja não precisa perceber amor. Se não convida alguém para cantar, ou mesmo pra pregares a murmuração. Sou do de casa, não houver milagres, quero novidades da comendação. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Oh, Deus, temos que guardar este mal, que o Senhor nunca se sabe. Na igreja eu vou me sacar, e tudo diz que é menino, isso não é do Senhor. Se a igreja é um campo moderno, caiu na geladeira, eu calma não vou. Se o pastor é sempre avivado, tem que ter postura pro recorde no céu. Se o pastor viver pra lá na igreja, é crente e herói, diz que servia a glória a Deus. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Se alguém quer queira e é disciplinado, o pastor está errado, tem que lhe acolher. Se for acaso, não disciplina, é pastor, mas não confia o seu dever. Se a mocidade está louvando a Deus, diz que não tem noção, ou coisa pior. Se alguém quer queira e é disciplinado, diz que é do tempo da minha avó. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Meu Deus, o céu mais será possível, só Deus no jeito do mundo nadou. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor. Que é toda hora murmurando sem parar, e ainda diz que servia ao Senhor.